o salve salve vilão para você que tem um ninho dessa cor modelo lxs x yogi não dá muitas ideias hoje sim laras change dançou laras tem tem que ser nata sem até o salve salve vilaria tamo junto para mais um vídeo se você não me conhece eu me chamo lucas marques sou da página 1 no vilão se você quer nos ajudar a crescer deixa o like se inscreve no canal e bora para o vídeo um salve especial para a galera que ama fiat uno e nos comentários me pediram muitas ideias para esses uninhos dessa cor tem muito no mercado e procurei lá no lx encontrei esse modelo young mas é claro que serve para lx ex sx todos dessa cor aí vai ficar maravilhoso vocês estão vendo esse uninho na altura original achei ele de 12 900 e ou de 98 a gente dá uma rebaixadinha dele nas 13 meses com a colotinha fica assim utilizando essas rodinhas do palio da palio weekend lembrando que tem dessas coisas também no aro 14 pneu 175 60 14 esse carrinho vai ficar dessa forma utilizando a primeira roda aquela que tá grafite com a borda diamantada e ele rebaixado vilão olha como que ficou outra ideia de projeto é utilizar o aro 15 dessas rodinhas luxúria elas combinam muito bem ele na altura original ficaria assim não sei se ficaria tão legal aro 15 eu acho bacana rebaixar e ficaria uma ideia assim no aro 15 achei muito bonito esse pneu para lama vilão e outra rodinha top são essas rodas do maré é não sei se vou pronunciar certo mas é maré wagon a tipo desta forma assim ela na altura original não gostei tanto já rebaixado ficaria mais ou menos desta forma aí gostaram outra rodinha rodinha que é uma ideia boa são essas rodinhas hlx no aro 15 é pneu 65 40 15 tanto nessa quanto na luxúria pneuzinho fino alto com pneuzinho fino não fica legal tem que dar uma baixadinha desse jeito eu curti mais outra rodinha fenomenal são essas rodas do ideia Sporting esse modelo é diamantado com preto fiquem atento a isso vilão tá vendo esse modelo aí já é um modelo todo prateado essa essa rodinha ela tem em várias cores em vários modelos e tem esse modelo diamantado com cinza também as rodinhas que nós escolhemos dessa no caso no aro 15 são essas rodinhas aqui diamantado com preto e para mim foi uma das que eu mais gostei junto com aquela do do palio weekend pneus 165 40 15 altura original não fica legal no aro 15 não acho que fica legal com pneu fino mas por acaso se rebaixássemos esse ninho ele ficaria dessa forma achei que ficou top demais vilania vocês podem usar pneu 185 45 15 também que ficaria legal outra rodinha fenomenal são essas rodinhas da estrada na altura adventuring altura original eu sempre gosto de mostrar para vocês que às vezes a roda sendo maior não quer dizer que vai comprimir aquele espaço da caixa de roda baixadinha vai ficar assim e essas rodinhas facão são muito fã dessas rodas no aro 15 no caso no aro 15 não são originais mas claro ficaria dessa forma na altura original e tá um pneu um pouquinho mais bruxurão né 185 45 e ficaria assim rebaixado e por último que eu trouxe de extra já trouxe ele rebaixado que eu gostei demais são essas rodas do maré a gotinha olha como que ficou na frente do carro vilão eu não mudaria grade não mudaria nada já tá com farol de milha eu gostei desse para-choque dessa cor e das rodas que eu passei para vocês as que eu mais gostei foram essas aqui ó da palio weekend essas do ideia Sporting e essas rodinhas do maré a gota qual que vocês mais gostaram vilão utilize os comentários para expor sua opinião e falar o que vocês fariam a mais nesse projeto e da ideias para projetos futuros cor de carro modelo de uno que vocês querem ver aqui forte abraço vilania para você que quer entrar para nossa equipe é bem simples adquire nossos adesivos tem o grande tem aquele médio tem o pequenininho também boné oficial edição limitada tem essa cera de para-choque para deixar ele novinho tem os adesivos último dono excelente top demais só entrar no nosso site www.nuvilão.com ou tem o link na bio lá do instagram ou chamar no direct se for somente esses kits do adesivo pequeno que eu consigo enviar por carta vilania se tu curtiu o vídeo cara acha que merece seu like deixa um like deixa um comentário manda para os amigos e ajuda a gente nessa missão se inscreva no canal estamos juntos segue a gente nas outras redes sociais um no vilão Transcrição e Legendas Pedro Negri